Pessoal, bom dia! Está chegando o dia dos pais. E você que não teve tempo de comprar o presente ou ir ao shopping nas lojas para adquirir o presente de seus pais, vai uma dica valiosa. Entre no YouTube, no canal do professor Wilhelm Carneiro, e você vai ver o livro Tempo de Sol. Esse livro tem, através de versos, uma poesia que fala da amizade do pai e do filho. Você pode adquirir no site e procure o livro Tempo de Sol, do professor Wilhelm Carneiro. Você não precisa nem sair de casa e adquirir o livro. Você está ajudando a dois pais. Um, por fazer feliz esse nobre escritor, seu amigo. E, segundo, um presente que você pode dar a seu pai. Obrigado, bom dia e feliz dia dos pais a todos os pais do meu Brasil.